Oi pessoal, eu sou a Edie Eggers e esse é o meu canal. Hoje nós temos unboxing, então roda a vinheta! E se você não for inscrito, se inscreve no canal, tá cheio de vídeo lá no nosso canal. Você pode fazer uma maratona e conferir todos os vídeos. Aguardo vocês lá! E antes de mais nada, se você não for inscrito, se inscreve no canal. Me ajuda a chegar aos miniscritos. Mas é claro que vamos! Esse primeiro unboxing aqui é pro meu celular, coitadinha, tá com a película. Já se foi a película, então eu comprei a película nova. Eu comprei pelo Magazine Luiza e paguei R$ 7,99. Sem o frete, frete grátis. E isso é uma vantagem, porque daí eu fui lá, retirei a película. E tipo, por R$ 7,99 eu consegui ela bem certinho pro meu celular. Ela já vem com o negocinho de limpar. Ela vem com as coisinhas. E veio duas. Meu, eu comprei uma só e veio duas. Veio duas. Uau, veio duas. Essa aqui foi... R$ 8,00, tá louca? Aham, veio duas. Bah, fiquei muito feliz agora. Os melhores, R$ 8,00 que eu gostei na minha vida. Duas películas. É? Muito bom, gostei. Depois eu vou instalar no meu celular. Show de bola. Gostei. Eu gostei, hein? Esse aqui eu encomendei no Mercado Livre algumas coisas. E assim, eu nunca tinha comprado do mesmo vendedor. Porque quando tu compra do mesmo vendedor, o frete acaba saindo de graça. E eu não tinha comprado nenhuma vez assim. E quando eu tava comprando o que eu precisava, eu acabei olhando o que o vendedor tinha mais pra vender. E acabei comprando mais coisas. Porque eu sou rica! Daí o frete saiu grátis. E claro, eu gastei um pouco mais, mas daí veio tudo numa caixa só. E foi bem simples. Também chegou bem rápido. Esse daqui chegou em quatro dias. O mesmo tempo que levou essa daqui pra vir. O que que eu acabei comprando? Esse daqui é um sisal que eu tive que comprar pra uma encomenda. Ele é de 8 milímetros de espessura. Esse daqui é um sisal de 5 metros, só que ele é mais grosso. Ele é 16 milímetros de espessura. Esse daqui eu vou acabar fazendo um artesanato bem show nos próximos vídeos. E se você não sabe pra que que eu tô fazendo sisal, eu vou deixar linkadinho aqui em cima um videozinho bem legal de como eu utilizei o sisal. Exatamente. Mas o que mais me chamou a atenção nessa compra foi o rebitador. Ele é um alicate rebitador que eu também vou utilizar num próximo video. E também já comprei do mesmo vendedor algumas pecinhas pra rebite. 8 milímetros, 10 milímetros, 12, daí 5, 32 polegadas, 12, que daí ela é um pouco mais grossa. E a outra é 3, 16 polegadas, 12. Não sei pra que que servem essas coisas, eu vou aprender a usar. Como tudo nessa vida. O alicate também tem... 1, 2, 3, 4... 4 bicos e uma chavezinha que é pra trocar os bicos. Esses aqui, esses dois, então a gente vai ver num próximo video a utilização de... Aham, sei. Esse foi o nosso unboxing. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei porque esse daqui veio duas capinhas, duas películas, então, pelo preço de uma. Que bom. E esse daqui é um alicate rebitador bem bom, de uma marca boa, é da WONDER. Não é merchan, mas poderia ser. Espero que vocês tenham gostado. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Me ajuda a chegar aos mil inscritos. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. E até o próximo video. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto